Oi galera, aqui estamos com mais um vídeo, ele é o Guilherme, eu sou a Helene E hoje viemos aqui cedo para a praia, dar uma volta, trouxemos um mate, famoso mate argentino Uma bolachinha, nada, começou o dia logo aqui cedo, o sol está lindo, o dia vai ser muito lindo Vai fazer calor? Vai fazer calor E a gente veio conversar um pouco com vocês sobre o que sempre perguntam e por que a gente veio para a manéia Como veio parar em Manéia Camboriú, então a gente vai contar um pouquinho acerca dessa história aí Então Laia, a pergunta é por que viemos morar em Manéia Camboriú? Bom, em realidade foi muito louco porque a gente vivia na Argentina, tinha as crianças lá e um dia vamos embora Basicamente foi isso, vamos embora, as coisas estão ruins na Argentina, o que nós fazemos, vamos por dentro Na verdade tudo isso começou lá no 2001 quando teve aquela famosa crise na Argentina, lembra? Que estava o presidente da rua e ele foi embora e teve uma crise muito grande lá Trabalhando no supermercado há muito tempo, fui demitido eu junto com muitas pessoas E ficamos literalmente num país que estava sem segurança, um país que estava totalmente desestabilizado Com uma difícil condição de a gente conseguir um emprego e o dinheiro da rescisão era ou investir lá Num país que a gente sabia que não estava para nada bom ou ir embora, para algum local E em cima sim, ele foi demitido e logo em seguida começaram as filas enormes para conseguir emprego Eram filas, gente, vocês não tem ideia, eram quadras e quadras de filas Era impressionante, estava todo mundo perdendo emprego, estava todo mundo procurando emprego Porque estava uma crise muito feita Aí após a gente conversar muito, decidimos um pouco do dinheiro que a gente tinha Estamos falando de 2001, na época o dólar era 1 a 1 ainda, tá? Isso lá na Argentina Isso, lá na Argentina Então a gente pegou alguns dólares que a gente tinha, não era muito Era mais ou menos uns 3 mil dólares, não era mais do que isso, tá? E a gente veio para aqui, com a cara e com a coragem Laine já era daqui Aí nós fomos em Brusque Não, de maneira como o Rio viemos primeiro Alogávamos um apartamento E Laine conseguiu um emprego logo em seguida de vendedora, não? De vendedora Vendedora De sapatos E eu comecei a Odisseia de tentar aprender o idioma, de tentar me comunicar Mas era realmente muito difícil Para mim, que eu não conhecia, que eu não tinha contato com o idioma, era muito difícil Aí, naquela época, não era tão fácil os estrangeiros fazerem a residência como é hoje Tinha muitos documentos que eles pediam A gente não tinha para nada preparado nenhum documento Viemos assim só com a identidade, literal Então ficamos sabendo que tínhamos que fazer uma série de documentos E que o custo era realmente alto Fiquei no Brasil mais ou menos 2 anos Sim É, mais ou menos 2 anos ficamos Para isso, Laine ficou grávida novamente Da nossa filha menor E Laine continuava trabalhando e eu não conseguia arrumar esse serviço Por conta que eu não tinha carteira, não tinha identidade Já não encontrava ilegal no país Tentando, vamos dizer, legalizar a situação Porém, era muito caro O custo era muito alto E a gente, com o aluguel, a comida, a criança, o caminho e tudo mais A gente decidiu novamente voltar para a Argentina Para assim, lá, fazer todos os documentos, preparar tudo e voltar novamente para aqui E assim foi feito Para isso, eu disse a Lara lá na Argentina Não conceda aqui, mas nasceu lá Aí chegamos lá e ela, mais 2, 3 meses, nasceu a neném E a gente ficou lá na casa dos meus pais um tempo Depois alugamos na casa também Aí eu consegui um serviço informal lá Era muito difícil, mas consegui um serviço E comecei a trabalhar A situação continuava bem ruim, tá? Bem ruim, bem ruim É complicado Laine tinha acabado a ganhar neném, então eu não tinha condição de trabalhar E ela também não tinha documento lá Ela era ilegal lá, estava como turista na casa, mas não tinha condição de trabalhar E eu comecei a trabalhar lá E ficamos mais ou menos um ano Ajeitando todos os documentos Ajeitando o máximo de dinheiro que a gente conseguia Que era muito difícil E aí sim, depois de quase um ano e pouco, dois anos Voltamos novamente para o Brasil Viemos para o Balneário que moriu Alugamos um apartamento E daí começamos um apartamento imobiliado, né? E a gente começou devagarinho a ajeitar meus documentos Legalizar minha situação e tudo mais E a Laine logo em seguida pegou um serviço E eu também E assim começamos devagarinho Trabalhando, trabalhando, trabalhando os dois O difícil que vocês sabem o que é Um casal trabalhar e ter filhos pequenos Com duas crianças pequenas Foi bem difícil Então era complicado Lembro que a gente procurava muito Eu trabalhava durante o dia e eu trabalhava à noite Eu consegui um trabalho à noite Eu consegui um trabalho à noite Eu consegui uma pensaria Que era bem mais fácil Aí no momento conseguimos uma babá Para cuidar da criança Mas era um caos A babá apareceu um dia, no outro dia não A gente trocou Daí outra pior ainda e assim Aí decidimos que a Laine saia do serviço E eu só eu trabalhava Só que o dinheiro era curto, não dava Aí a gente, eu recebi uma proposta de trabalho em Brusque E fomos para lá em Brusque 50 quilômetros daqui A sorte que a mãe da Laine mora lá Então a gente ficou um tempo na casa dela Até conseguir alugar uma casa lá E logo em seguida peguei trabalho lá Bom, já comecei a trabalhar lá A Laine também trabalhava lá E as crianças com tudo isso iam crescendo, né? Aí eles já devagarinho Eles eram meio que se virando sozinhos A gente com o cenário também E fomos... Muitos poucos levando Levando a vida devagarzinho Mas muito devagar, gente Muito devagar Não foi fácil É, exatamente Não foi fácil pra ele Toda essa mudança, né? De idioma, de cultura De um país, de idioma Até se adaptar à comida Era tudo muito diferente Não parece, mas é muito diferente Tu sente falta... Sei lá, da comida Do idioma, de escutar É, da família, do idioma De tudo, né? É... Não é fácil, gente É muita persistência pra quem vem E passa tanto tempo Que tu passou um bom tempo sem ir pra Argentina Tá bom Aí a gente... Tô passando por cima assim da história, tá? A grandes... Grandes passos à frente Anos na frente Em 2015 Em 2015 Em 2015 A gente... Lembra que veio uma crise aqui? Bom, então É... Eu acho que com essa crise Assustou com a crise da Argentina Que tinha passado lá Com essa crise A gente já... Sabendo como que era viver uma crise É... Decidimos vender tudo que a gente tinha Eu falava tudo Vender carros Vender motos Sentia duas motos Tudo que era bom Tudo, enfim E ir tentar novamente a vida na Argentina Fomos pra lá É... Já com as crianças grandes Adolescentes É... De passo pra eles, né? Conhecer a própria cultura Porque depois de que a gente veio Eles nunca mais tinham voltado pra Argentina O meu sogro tinha vindo A minha sobra tinha vindo visitar É... O Mijermo tinha ido até lá Mas... Eles não conheciam O seu país O Gabriel lembrava um pouco Mas a Lara Que tinha um ano Um pouquinho quando veio Não conhecia nada Do seu país Aí a gente chegou lá Bom... É... Ao começo pensamos que ia ser bom Porque muita gente falava muito bem Que a Argentina tava... Tinha saído da crise Que tava melhorando Que a coisa tava indo bem E logo nos primeiros dez dias A gente percebeu que na verdade Estava tudo igual Ou pior do que antes Que a gente foi Foi tipo... Vai num lugar E cai a ficha, sabe? De que tu... Não devia ser feito isso Vacilamos, literal Mas já tava lá Era... Arriscar tudo Arriscar Aí a gente... Tentou a vida Trabalhando Vendo E surgiu a oportunidade De colocar Na pequena empresa Colocamos Na empresa Investimos Tudo que a gente tinha Naquilo lá E... Deu uma questão De seis meses Que não tinha condição Literalmente De... Apesar que a empresa Funcionava bem Trabalhava bem Não tinha condição De se manter É... O país não tem estabilização Não tem... Não sei se é porque A gente tá acostumado Aqui ou o que Mas... Tu compra um produto A um real Tu coloca a venda A dois reais Por dizer, tá? E quando tu vai comprar Novamente o produto Ele já vale três e cinquenta Então não tem condição Econômica de você Poder... O mesmo produto Mesmo que tu coloque Um valor muito alto De... Poder predecir Quanto... Quanto ele vai estar Novamente daqui a uma semana Então isso literalmente Esgotou os fundos nossos Percebemos que Que... Que tínhamos perdido tudo E era... Ou... É... Começar literalmente De cero lá Ou aqui E com o último dinheiro Que a gente tinha Decidimos... Então... Novamente... Voltar Voltar pra aqui Dessa vez Pior que da primeira vez Porque a primeira vez A gente tinha vindo com dinheiro E sem documentos Essa segunda vez A gente vinha com documentos Mas sem dinheiro É... Em realidade a gente veio só Com... Conseguiu comprar as passagens Pra voltar E muita... A gente veio além de tudo isso Com muita frustração Muita decepção Tudo que acarreta A gente ir tentar algo E não conseguir Né? Essa frustração Toda essa decepção Foi bem ruim Mas... Tem que tentar Não pode desistir Chegamos no Brasil Com... 35 reais Literalmente no bolso Fomos parar na casa Da Maida Line Ficamos um tempo lá É... Quando falo um tempo Foi... Eu... Cinco dias Porque... No momento que eu cheguei aqui Comecei a... A mandar WhatsApp Para todos meus contatos Que já me conheciam Que conheciam meu trabalho E... Eu tive a sorte De conseguir um emprego Logo em seguida Uma pessoa aqui De Vanila Camboriú Que já tinha trabalhado comigo É... Literalmente expliquei A minha situação Como é que estava E que precisava de... De trabalho O cara me disse Vem amanhã Que amanhã você começa E assim foi Vim aqui Cheguei Comecei a trabalhar Aluguei em um pequeno apartamento De temporada Porque estamos falando Em pleno dezembro E... Comecei a trabalhar aqui Aí Line ficou com as crianças lá Com as crianças Já eram grandes Ficou lá E logo em seguida Line também conseguiu um emprego Num ex-emprego Que ela tinha em Vanera Como eu também Sim Eu falei com meu ex-patrão Que eu estava precisando Se ele estava precisando A princípio Ele não lembrou de mim Porque ele já tinha... Falado quantos Fazia um bom tempo Que eu não trabalhava ali Logo em seguida É quando ele... Disse Ah! Agora eu lembro de você Do... Do marido gringo E tal Aí ele disse Não, não Pode deixar... E... Dois dias depois Ele disse Pode começar tal dia E aí... Literalmente ela ficou comigo Nesse apartamento de temporada As crianças ficaram... Com a Maida Line Até a gente se estabilizar Foi questão de duas semanas Que a gente conseguiu... Se estabilizar Conseguiu um local Para morar É... Digamos anual Anual E a móveis E trouxemos ele para aqui O pior de tudo isso Que eu lembro É que a gente passou Natal E Navidad sozinhos Isso Porque as crianças estão em Brusque Foi a primeira vez Que a gente passou assim Foi triste E foi claro Foi como... A gente estava animado Porque a gente estava trabalhando A situação tinha melhorado Não estava ruim Como na Argentina Que a gente passou Muita dificuldade lá Então assim... Por outro lado A gente estava feliz Porque... Era um esforço Que ia ter um resultado Isso Isso Era temporário Que ia melhorar E devagar E a gente voltar A conseguir as coisas Que a gente tinha E o mais importante A gente já estava tendo Que era o trabalho Aí logo após a virada Que a gente já recebeu O primeiro salário Pagamos passagem Para as crianças Virem em casa conosco Aí eles vieram E começaram a estudá-los Em fevereiro A gente continuou trabalhando Sem parar E estamos até hoje E hoje trabalhando E depois desse local A gente mudou Para outro local melhor Donde a gente mora hoje Que estamos aqui no centro Conseguimos comprar novamente Todos os móveis Novos É... Foi muito trabalho Muita persistência Muito trabalho Questão de mais ou menos Quatro meses, né? Sim Quatro ou cinco meses Que a gente tinha chegado Que a gente conseguiu Recuperar Praticamente O que a gente tinha perdido Sem contar Os carros As motos Que a gente tinha vendido Que são mais difíceis, né? Hoje em dia A gente não tem essa intenção De comprar carros e motos Adoraríamos Mas No momento Não é possível Porque continuamos trabalhando E trabalhando muito Porque nossa ideia é Estar tranquilos É... Hoje em dia A gente Tem um trabalho seguro Trabalho por conta Eu tenho uma empresa própria Ela ainda trabalha comigo Então A gente não depende mais De um... De um terceiro O que nos deu certa liberdade De poder... É... Escolher o... O que fazer com o nosso dinheiro Como tentar melhorar Dia a dia Com o serviço Que a gente presta na empresa E... Estamos literalmente Tranquilos Tranquilos É... A pandemia também Afetou a todo mundo Inclusive nós Quando começou a pandemia A gente tinha... É muito mais Muitos clientes Muitos clientes Estávamos super bem Com a pandemia Como com todo mundo A gente não... Não é o único Assim que... Normal A coisa foi... Foi difícil Mas... Agora como que... As coisas estão caminhando Cada vez melhor A gente sobreviveu A toda essa época Assim que a gente agradece Muito por ter sobrevivido A toda essa época Tão ruim Que teve muita gente Que deve ter passado Bem pior que a gente Então assim... Só tenho a agradecer E aí... Depois que chegou a pandemia A gente se encontrou Dentro de casa O telefone não tocava Por sorte a gente Tinha na economia Um dinheiro guardado Que... Fez a gente se manter Durante alguns meses E aí nasceu a ideia De fazer um vídeo Fazer um vídeo Para a minha família Da Argentina Que perguntava tanto Sobre a situação Do... Do vírus aqui Como que estava A situação e tudo mais E a gente fez um vídeo Colocamos no Facebook E esse vídeo Foi uma explosão Assim de pessoas curiosas Querendo saber Acerca de Como estava a situação aqui Como que era emprego Como que era morar aqui Se compensava realmente E a gente Ia respondendo através De alguns vídeos E assim foi indo Indo, 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 indo Uma coisa levou a outra Aí o pessoal mesmo Pediu para a gente Abrir um canal no YouTube Porque para eles Era melhor acompanhar Através do YouTube Do que no Facebook Então... Quase nos seis meses após A gente já estar fazendo Vídeo periodicamente No Facebook Mudamos para o YouTube E o canal tem vídeo até hoje Bom... Os inscritos aumentaram um monte Temos muita gente que... Que veio através de... De nós Que conheceram a história Que conheciam a cidade Que perguntavam Que... De alguma maneira Se sentiram seguros Do que a gente falou Acreditaram E vieram 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 da Argentina Vieram de... De Uruguai Enfim De muitos países Como os argentinos Bolívia Venezuela Etc... Vários lugares E hoje em dia Continua chegando A gente sabe que... No caso do meu país Argentina A situação está muito pior Do que a gente pensa E que as pessoas Não vão conseguir vir Tão rápido Como eles quiseram Como eles gostariam No caso Porém... É... Isso logo vai passar Eu acredito que logo vai passar É... Por enquanto Que a gente resta de fazer E continuar fazendo vídeo Para todos aqueles Que realmente Quer vir E de alguma maneira Através dos vídeos Nosso Possa se sentir identificado Possa Tirar suas dúvidas É... Entender como é A dinâmica daqui Do Brasil A gente dá muitas dicas De... Como... Como é, né? Como que é o brasileiro Como é a dinâmica da cidade O dia a dia O dia a dia Essa é a ideia Que as pessoas entendam Que cada país tem a sua cultura Que tem Então a gente apresenta Um pouco da cultura Nossa Aqui, né? Exatamente Somos vindos Enfim Acho que mais ou menos Com isso a gente deu Um panorama geral Do que foi a nossa vinda Aqui no Brasil Até hoje estamos aqui Não temos planos De ir a outro local Então a gente vai ficar aqui em Valério É... Pra Argentina Não voltaria mais Somente... Férias, visita Mas morar Eu não volto mais É... O... O... Eu vou confessar Que o Vigero Realmente gosta muito Do Brasil Ele se sente Quase um brasileiro Não é? 60% É... Ele se sente daqui Ele não... Tem muitas coisas Porque ele já... Perdeu o costume Né? Como argentino Óbvio Tem coisas que tu nunca vai esquecer Da tua cultura Mas ele já se habituou aos costumes daqui Então assim... São muitos anos Né? Então... Esse amor existe Pro país Pra cidade Ele gosta de morar aqui Ele gosta de estar aqui Então assim... Isso é muito legal Isso só com tempo Né? A gente vai entender Aquele que vem Que fica E vai entender esse tipo É... Na verdade... Com tudo isso que a gente falou Passou 20 anos gente 20 anos da primeira vez Que eu estive no Brasil Até hoje Então na verdade Metade da minha vida Eu estive lá e metade daqui Então assim... Eu... Seria meio... Meio... Ingrato de falar Que eu prefiro a Argentina Sendo que... Foi no Brasil Que eu consegui... Ter uma vida mais tranquila Pra mim Pra meu filho Então... Não teria como dizer Ainda... Prefiro a Argentina Porque não é verdade Então... Minha vida está aqui Eu vou ficar aqui E se não der aqui Talvez outro país Mas Argentina Não Então... Eu lamento Família Um abraço Ele já sabe A minha condição A minha posição Enfim... Esse foi o nosso vídeo de hoje Agora vamos realmente Tomar um mate Comer uma bolachinha Que a gente comprou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham entendido meu português Meia boca E... A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Tchau